Olá, amigos do Facilitão Acupuntura! Tudo bem com vocês? Hoje vou guiar vocês sobre o conhecimento da medicina chinesa em relação à sinusite. Você sofre de sinusite? A gente está entrando no outono, galera! Qual é a relação entre o outono e a sinusite? O que você pode fazer para melhorar esse problema? Esse vídeo é para você! Vem comigo! Muito bom, gente! Se vocês são terapeutas ou pacientes, esse vídeo vai trazer para vocês algumas dicas de como melhorar a sinusite. A gente fala muito que as doenças respiratórias aparecem no inverno ou no outono. Vamos saber qual é a relação das estações do ano com o aparecimento dessas doenças e vamos tentar melhorá-las. Primeiro, a gente precisa saber o que é a sinusite. A sinusite nada mais é do que a inflamação dos seus seios da face, gerando dor de cabeça, dificuldade respiratória e secreções, né? Muco, você pode ter tosse com secreção, você pode ter coriza ou seu nariz pode ficar entupido, você pode ter pigar. Mas, acima de tudo, o que é o pior é a dificuldade respiratória que pode evoluir depois para uma pneumonia ou para uma gripe mais forte, o que a gente não quer que aconteça com os nossos pacientes. E qual que é a relação com o outono? Gente, em a medicina tradicional chinesa, o que acontece é que você pode juntar umidade interna numa estação do ano que a característica é a secura. Em medicina chinesa, nós temos que cada elemento tem um órgão e uma víscera que o representam e tem uma estação do ano que o representam. O pulmão e o intestino grosso pertencem ao elemento metal e a estação do ano que rege o elemento metal é o outono. Isso significa que as doenças respiratórias acontecem mais no outono, porque é a estação do ano onde o pulmão está mais sobrecarregado. Isso acontece porque está acabando o calor do verão e a umidade do verão e está ficando frio e seco. É uma transformação do calor úmido para o frio seco. E o que acontece é que quando está seco para o lado de fora, o ambiente seco para o lado de fora, faz que com uma reação do teu organismo, você junte umidade interna como preservação. Mas se o seu corpo não consegue encontrar um equilíbrio nessa umidade interna, que tem que manter para a sua preservação, para o teu pulmão não ficar 100% seco por causa do ambiente, se o seu corpo erra isso, você junta umidade no pulmão e aí vem a sinusite nas vias aéreas. Gente, a Chica está presente agora nos vídeos diretos, né? Agora ela descobriu que tem rabo ali atrás, então ela está participando com a gente aqui desse vídeo. Muito bem, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que evitar que o pulmão ache que está faltando fluido para ele e você começar a reter um monte de fluido e gerar sinusite. Seu pulmão precisa estar forte. O que você precisa fazer então primeiro para evitar a sinusite? Manter o pulmão forte. Como é que nós vamos manter o pulmão forte? Primeira coisa que você tem que fazer, gente, por incrível que pareça, é tomar água. A água não tem diretamente a ver com o pulmão, mas você mantendo o seu corpo abastecido de líquidos e fluindo esse líquido, então você consome e você elimina. Você consome e você elimina, você não vai ter o pulmão com uma reação de nossa, eu preciso reter esse líquido, tá? Então tomar bastante água. Segundo lugar, o que você precisa fazer é se alimentar bem. Existem alimentos que ajudam aí na função do pulmão e são alimentos fáceis do seu dia a dia. Vou falar para vocês quatro alimentos que vão ajudar o teu pulmão a funcionar melhor. Primeiro deles o arroz e por incrível que pareça, humanos, pode ser arroz branco. Normalzinho, né? O que você faz ali rapidinho? Dez minutinhos você faz um arroz branco. Consome ali duas colheres de sopa de arroz por dia, vão deixar o teu pulmão funcionando melhor. Segundo lugar, você vai ter a cenoura. Cenoura raladinha, crua ali, ó. Facinha também, coloca numa saladinha. Pode consumir também em torno aí de uma a duas colheres de sopa de cenoura por dia, que vai ajudar o teu pulmão a ficar forte. Terceiro alimento, o brócolis. Pode olhar para o brócolis. Aliás, eu vou aproveitar a mesma aplicação para o quarto alimento, que é a couve-flor. O brócolis e a couve-flor, se você olhar bonitinho para eles, eles parecem o alvéolo do teu pulmão. A gente sempre faz uma associação entre o formato do alimento e o órgão que ele é capaz de fortalecer. Então é bem interessante, o brócolis e a couve-flor pode ser ali só cozido no vapor mesmo, uma bacana, 100% saudável, que vai ajudar na função do teu pulmão. São alimentos considerados alimentos neutros para o pulmão. Vão fortalecer o ti dele. Se o seu pulmão estiver forte e expandindo e voltando ao normal, da sua respiração, você provavelmente não vai acumular nenhum lucro nele. Ele vai funcionar muito bem. Então são quatro alimentos simples do dia a dia, fácil de fazer, não requer prática e habilidade, isso é ótimo para mim, que não sei cozinhar, para poder ajudar o pulmão a ficar forte. Mas existem coisas que você precisa também evitar, para poder não fazer com que o pulmão fique fraco. E aí a gente vai voltar lá no baço, porque é o baço pâncreas que remove a umidade do organismo. E se o baço estiver fraco, ele não passa energia para o pulmão de forma adequada e não retira a umidade interna. Se você olhar nos cinco elementos, você vai ver que o baço pâncreas, ele é mãe de pulmão. E quando ele não tem energia para passar, vai faltar energia para o pulmão. Então o que você tem que evitar, pessoinha? Alimentos que tenham a essência úmida. Então evitem alimentos que são frios e crus. Vou dar exemplos para vocês de alimentos frios. Isso agora no outono em especial, tá gente? Porque no verão a gente abusa dos alimentos frios para poder compensar o calor. Mas no outono está começando a esfriar. Então a gente não recomenda que a pessoa coma muito melão, muita melancia. A gente não recomenda que a pessoa tome leite demais, nem os derivados de leite. Não vai se entupir de queijo. Não vai se entupir de massas. Eu sei que tudo que é gostoso vai enfraquecer o baço, o bolo, o biscoito. Aliás, vocês não deveriam comer isso nunca, tá gente? Mas o que acontece? Quando você enche o baço de alimentos úmidos, ele vai ficar sobrecarregado e não vai conseguir remover a umidade interna e vai transferir essa umidade para o pulmão. É o que ele vai ter para passar de energia para o pulmão. E o pulmão vai encher de muco. Então evitem o excesso de alimentos que são frios, alimentos que são crus e alimentos que contenham umidade. Então leite, derivados de leite, massas de uma forma geral, que tem glúten e açúcar branco. Peço para que a Maia coloque para vocês, por favor, o link do meu blog, que eu faço, é teleacupuntura.com.br, porque nele tem tabelas de alimentação terapêutica. Então eu convido vocês a entrarem nessas tabelas e vocês vão olhar lá. Alimentos frios do elemento terra e alimentos frios do elemento metal. Ok? E vocês vão evitar a todo custo os alimentos que são frios de terra e de metal no período em que a sinusite está ativa ou agora no outono. Porque tem gente, pessoal, que desenvolve sinusite o ano inteiro, até no verão. E por que isso acontece? Por causa do ar-condicionado. O ar-condicionado, ele gera literalmente um frio e seco, né? Você tem um ambiente frio e seco. Ele resseca as mucosas. Você pode reparar que a pessoa fica cheia de melequinha no nariz quando fica muito tempo no ar-condicionado. E agora a gente está entrando numa estação do ano que dentro do ar-condicionador fora, você vai encontrar a mesma situação. Essa secura e esse frio. Beleza, pessoal? Então essas são as maneiras de evitar. Tem pontos de acupuntura que vão ajudar a não ter sinusite se você já está com ela ativa a melhorar? Sim. Então anotem aí, pessoal, os pontos que vão ajudar você a respirar melhor. Tanto pra prevenir quanto, nesse caso, remediar. Então, P9 aparecendo pra vocês. Maia e a sua colaboração maravilhosa. P9 aparecendo pra vocês como um ponto de fortalecer o pulmão. E aí, pra você desobstruir os seios da face, a gente vai usar IG-20. É um ponto que fica aqui na lateral da asa, do nariz. IG-20 é um ponto ótimo pra sinusite. VB-14, que fica aqui acima da sua sobrancelha, na fronte. VB-14 vai ajudar você a liberar os seios da face. E você vai usar o ponto E-40, que é um ponto que vai remover a fleuma do teu organismo. Então, repetindo devagar, P9 pra fortalecer o pulmão. IG-20 e VB-14 pra desobstruir os seios da face. E E-40 pra remover a umidade, a fleuma do teu organismo. Você pode usar na auriculoterapia os pontos de pulmão, nariz interno e nariz externo. Pulmão, nariz interno, nariz externo. Atrás da orelha tem um pontinho de tosse. Se esse seu paciente tiver uma sinusite em que produza tosse, você pode utilizar pra diminuir. E aí eu abro um parênteses. Na maioria das pessoas, o ponto de tosse causa um leve desconforto das primeiras horas depois de colocar piorando a tosse, mas depois melhora. Então, pessoal, é isso. O que nós temos na sinusite? Uma fraqueza do pulmão e uma retenção de umidade no organismo de forma errada. Às vezes por alimentação, às vezes por uma defesa errada do teu corpo que fez esse pulmão juntar mais umidade do que deveria. E tudo isso é evitável. Com pontos de acupuntura, com pontos de auriculoterapia e com uma alimentação adequada. Essa era a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima. Beijo, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí